Bom dia, amado povo de Deus. Nesta segunda-feira, como é que está o início da semana? Tribulações? Vencerei. Ah, Nosso Senhor. Ele é a solução de todos os nossos problemas e nos dá força para vencer. Comece bem essa semana. Inclusive, você pode acessar www.padrereginaldomanzotti.org.br É um portal de evangelização. E mande seus nomes e levaremos no altar do Senhor. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, no início deste dia, tem o presente que é tempo de conversão, tempo de purificação. Senhor, que Tua Palavra encontre ressonância em mim. Senhor, que ao seguir as práticas do jejum, da esmola, da oração, eu possa seguir caminhos de interioridade e fraternidade. Senhor, que passados tantos anos e vencidas diferentes etapas do meu viver, serenamente contemple Tua imagem na cruz da redenção. Agradeça a grande misericórdia do Teu infinito amor. Senhor, creio, Senhor, que misteriosamente continuas a caminhar comigo. Nas alternâncias de trevas e de luz, sigo confiante na Tua promessa de permaneceres comigo e para sempre. Adoro Tua Pessoa Divina em Teu santuário de paz interior, onde, com calma, fecho as pétalas da alma e Te acolho como uma flor que recebe a brisa suave, o sereno e o beijo do sol. É cedo, Senhor. O sol desponta. Preciso de Tua ajuda, Senhor. Durante este tempo abençoado que precede a celebração de Tua gloriosa ressurreição, que é a quaresma, ilumina-me, purifica-me, fortalece-me na fonte da Tua graça. Que eu saiba desvencilhar-me de pensamentos, sentimentos, palavras e ações que não me levam a Ti e passe tantas coisas que faltam aos meus irmãos. Fica comigo, Senhor. Quando olho para o céu em prece, e quando estendo as mãos em gestos de solidariedade e paz, reze comigo, no despertar deste dia, a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha nosso o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água. Pela infusão do Espírito Santo, esta água, a bebida partilhada, abençoai os remédios, as fotos de família, os doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos, Senhor, uma graça de santa e fervorosa quaresma. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri